Oi gente, tudo bom com vocês? Desejo que sim de coração. Eu sou a Vida na Roça com a Marlene Rosa e vim aqui mostrar pra vocês, gente, o gergelim como que está, tá? Ele tá aí com dois metros já de altura ele vai só crescendo, mas não vira árvore não, tá? Ele já tá florando, agora aqui ele já tá florando e já vai começar a dar as bajinhas, né? Com o amendoim dentro, tá? Então eu vim aqui mostrar pra vocês que teve gente que pediu pra mostrar, né? Mais pra frente, mostrar novamente, então eu tô aqui mostrando ele tá todo cheio de florzinha, olha só pra vocês aí que lindo, gente, a florzinha dele é uma perfeição olha só, é lindo, lindo as florzinhas, olha, muito lindo, e tá caindo, o chão tá cheio de flor, né? porque ele já vai formando aí as vagem, parece que ainda não tem vagem, tem? Tem sim, aqui ó, olha aqui ó, isso daqui é uma vagem, né? Ó, elas vão crescer só mais um pouquinho, mas elas são pequenininhas assim mesmo, tá? e aqui dentro tá cheio do gergelim, né? Vocês conhecem aí, olha aqui, ó, eu achei que só tinha flor olha só que bacana, já tá dando as vaginhas, tem mais aqui, ó, ó, então é isso daí, eu vou tá mostrando pra vocês quando ela estiver secando, quando ela começa a secar, ela abre, né? E os passarinhos mexem muito, né? porque eles gostam de, de, olha só, eles gostam, eles comem, se não tiver cuidado, eles comem tudo se a gente não colher antes, né? Se deixar, eles comem tudo, aqui ó, tem bastante bajinha já ó, que interessante, o amendoim fica aqui dentro dessa baje, mas só que tá bem verdinho, então eu não vou abrir pra mostrar tá bom? Olha aí como que tá, gente, tá uma floração só, e tá bem alta mesmo, dá quase duas alturas minhas mas embora que eu sou pequena, tá? Mas ele tá aí com os dois metros de altura vamos ver aqui como que tá, mais pra frente, ó tá lindo, tá bem florado, olha só eu acho lindas as flores dele, olha que perfeição uma perfeição, né? muito lindo olha aqui que a gente tá fazendo a a mamangava aqui, ó fazendo a polinização olha aqui, ó ai que chique, gente, que coisa linda a natureza é uma perfeição olha aqui ó, menina linda cadê? Foi embora não, tá por aqui, mas eu cheguei perto dela, ela saiu ela tá ali na frente, vamos lá olha aí que linda, gente é ela que faz a polinização do maracujá lindo, né? então é isso daí, gente tava passando o trator aqui perto e eu desliguei, tá? porque tá muito barulho então é isso daí, a mamangava tá aqui fazendo a polinização dela, né? olha que coisa linda e eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, o outro amendoim como é que tá tá bom? vamos ali ver como que é que tá então o gergelim tá assim, gente depois quando tiver de base que já estiver quase que no ponto de colher que estiver secando que já vai dar pra gente estar vendo as sementinhas dentro eu volto a mostrar pra vocês novamente esse daqui é o amendoim, né? que dá dentro da terra ele tá todo florado tá cheio de florzinha, gente olha só que lindo e ele já tá formando as bajinhas também, né? as vagem, né? às vezes eu falo bagem, mas é vagem olha aqui mas esse daqui é algumas que tá fora da terra, gente mas normalmente ele dá é só dentro da terra mesmo, tá? então não tem como eu se eu arrancar aqui eu vou estar estragando, né? pra estar mostrando pra vocês mas quando ele estiver produzindo eu vou estar mostrando mas ele tá bem bonito logo ele vai começar a hora que ele estiver parando de ir da flor ele já tá amadurecendo, né? aí a gente já pode estar vendo, né? dentro da terra como que tá deixa eu ver aqui olha só formando as vaginhas pro lado de fora mas é isso daí, gente só mostrando aqui pra vocês, né? que teve muitas pessoas que pediu que eu mostrasse, né? aqui é a roça de amendoim ou amendoim de arranca que a gente fala, né? então ele tá assim tá cheio de florzinhas olha só tem uns matinhos aqui no meio esse aqui é um pé de mato, gente esse cachinho aqui, ó e o gatinho tá aqui do meu lado brincando, ó né, menino? você quer brincar? essa é a rua de gergelim novinha, né? que eu mostrei pra vocês ela tá aqui na beira de uma cerca tá? quando eu mostrei pra vocês tinha acabado de nascer tava bem pequenininha agora já cresceu, gente já tá bem grandinha já já tá aí com lá na frente ela tá com 50 centímetros 60 de altura já e é isso daí tá? então quando a gente colher um o outro já vai tá quase que florando já que é esse daqui, né? mas é isso daí então só registrando aqui pra vocês, né? mostrando como que tá aqui as nossas a nossa plantação, né? de gergelim de amendoim tá? um grande abraço a todos espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal tchau, tchau tchau